Hoje em dia o nosso nicho é educação para personal trainer, então a gente trabalha com certificações para personal trainer e estudantes de educação física. A gente já estava começando a entender um pouquinho de marketing digital, saber como funciona e tal, já começando a ir para essa área. Produzindo conteúdo. Produzindo conteúdo e aí a gente tem que procurar quem realmente entende do assunto. E aí nesses posts que você estava discutindo sobre o assunto, a gente falou, não, acho que é isso daqui que a gente precisa. Assim, a gente estava recém formado na época e a gente estava organizando uns eventos presenciais aqui na nossa cidade em Juiz de Fora. E dali a gente começou a ver que a internet era um ótimo mecanismo para atingir mais pessoas aqui da cidade. Começar a divulgar nosso trabalho de eventos e tal. E aí só que a gente começou a perceber que a internet era muito maior que isso. E que os produtos digitais com certeza eram uma oportunidade de a gente expandir o nosso alcance, expandir o nosso público. E foi daí que a gente começou a pensar nessa ideia de lançamento, em fazer marketing na internet voltado para públicos de diversos estados aqui do Brasil. É, a gente começou, para divulgar as palestras aqui, a gente começou a produzir conteúdo voltado para as palestras ali, a falar um pouco de educação física, da parte de educação física, a parte de nutrição a gente falava um pouco, a gente trazia palestras disso também. E a galera começou a pedir muito, sabe? Ah, não, vem aqui para a Viçosa, vem aqui para São Paulo, traz esse conteúdo de vocês. E o nosso primeiro produto que a gente pensou para lançar no digital era um programa de emagrecimento. Era assim, a gente vai ensinar a pessoa a passar por um processo de emagrecimento. Só que o nosso conteúdo, ele era tão técnico, tão científico, que a gente atraiu o público errado para os nossos lançamentos. Vou dizer lançamentos assim, porque no início não tinha nada de lançamento. Foi depois que não tinha nada de lançamento. Mas aí a gente estava atraindo um público de profissionais, sendo que a gente estava querendo vender um produto para leigos, para pessoas que iriam emagrecer. Tanto que as nossas primeiras vendas ali foram assim, tristes, né? A gente não conseguia vender nada. E o melhor que a gente vendia o produto de emagrecimento, teoricamente, para leigo, a gente conseguiu vender para a personal trainer, né? Exatamente, exatamente. Ali que foi a virada de jogo para a gente. Porque assim, a gente estava tentando vender um produto para a pessoa aprender a emagrecer. Só que aí um personal trainer comprou para aprender o nosso método de emagrecimento. Exato. A gente falou assim, a gente tem que ensinar isso então, né? Desde então você já era aluno da fórmula ou ainda não? Não, a gente demorou um pouco para virar aluno da fórmula, né? Porque assim, a gente tinha muita vontade, né? Mas na época a gente não tinha dinheiro, né? Exato. Assim, não conseguia investir. E a gente tinha muito receio de pegar dinheiro emprestado. A gente mesmo não tinha confiança ainda, né? Exato. A gente falou assim, pô, vamos pegar e a gente vai fazer acontecer. Então a gente foi assim, ah, vamos tentar fazer aqui do jeito que dá, para ver se a gente consegue um dia comprar o fórmula, né? Exato. Acho que num primeiro momento, assim, até uma soberba nossa. Não, isso daqui a gente vai ver ali uns vídeos lá, vai ver como é que vai fazer, né? Acho que o primeiro nosso lançamento, acho que é até engraçado, né? Que foi até desse programa de emagrecimento. A gente viu ali um lançamento seu, viu um lançamento de outras pessoas, do Murilo Ganho, eu lembro, na época ele estava fazendo também. A gente, ah, é só fazer uma sequência aqui de vídeos e tal. Aí, acho que faltando um dia para o lançamento, o Renato falou, cara, eu acho que tem um negócio de e-mail aí que tem que usar também. A gente nem sabia que tinha que captar e-mail. Tem que captar e-mail, né? Amanhã vai ser a primeira aula, é bom a gente ter um e-mail, né? Exatamente. Então, assim, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. Resultados de início, a gente foi bem ruim, assim, a gente estava investindo bem mais do que retornando, né? E aos poucos parece que a gente foi batendo a cabeça e foi começando a melhorar. Mas a gente fala que a gente ficou uns bons anos ali, né? Fazendo, assim, pseudo-lançamentos bem ainda de baixo resultado, né? A gente ficou numa zona de sobrevivência, né? Praticamente. A gente, até o ano passado, né? Até o ano passado, desde aí de 2016, que acho que foi o primeiro lançamento foi em 2016, certo? Desde 2016 até o ano passado, a gente ficou ali fazendo os lançamentos a 5 mil reais, 10 mil reais, 215, acho que o máximo que a gente chegou ali foi 30. E se investindo muito, né? Então, assim, os resultados foram realmente de lucro desses lançamentos foram muito baixos, né? É, e a gente, de alguma forma, a gente sempre achava assim, ah, não, o nosso público está errado. O nosso nicho, né? É, sem desculpas. Ah, não, a gente deveria tentar o perpétuo, sabe? A gente ficava inventando algumas coisas, assim, algumas desculpas pra gente pra falar que ele não precisava entender realmente de lançamentos, né? Eu lembro exatamente o dia que pra mim virou a chave, sabe? Foi assim, foi o seguinte, eu estava ouvindo um podcast, o podcast, o primeiro que você fez, Érico, que acho que era o 6 em 7, né? E aí eles citaram assim, ah, pô, porque, não sei o que lá, o Rodrigo Zago, que é personal trainer, vai fazer um 6 em 7. Aí eu falei assim, cara, esse cara é do meu nicho e ele vai fazer um 6 em 7. Então, é possível, eu só preciso saber como fazer esse 6 em 7. E começou bem depois da gente, né? Exatamente. A gente estava no mercado desde 2016, acho que o Rodrigo Zago começou em 2018, se eu não me engano, né? E aí quando eu vi que era possível fazer, e eu falei assim, eu só não estou conseguindo porque eu não sei as técnicas certas, né? Não sei o processo. Eu falei assim, cara, eu preciso estar lá dentro. Eu preciso entrar no fórmula o quanto antes. Porque, assim, a gente está deixando de estar à frente, né? Está deixando de estar ganhando porque a gente não tem esse conhecimento ainda, né? E aí a gente falou assim, cara, agora a gente entrou na fórmula. Vamos seguir exatamente o que a gente aprendeu lá. Exato. E aí esse produto que a gente estava faturando ali 35 mil, investindo 25 mil, a gente conseguiu fazer o primeiro 6 em 7 dele só com o que a gente aprendeu na fórmula ali, na primeira vez que a gente resolveu usar o método da fórmula que você ensina, né? E a gente falou assim, cara, se a gente tivesse aplicado isso antes, né? Exatamente. No primeiro lançamento, né? Primeiro foi em 190 mil, né? Isso. Então, de 30 a 35 mil foi para 190 mil. 6 em 7 clássico. Lançou um outro produto também que a gente nunca tinha feito o 6 em 7 dele. Esse tinha sido no máximo uns 30 mil, né? No faturamento. E aí a gente fez 150 mil. Não sei se é. 150 mil. 150 mil. Tem uma coisa que eu acho que ficou muito clara para a gente que, tipo assim, a gente não sabia o que era um CPL de verdade, né? A gente, tipo assim, a gente simplesmente chegava lá... É conteúdo, né? É. Ponto, né? A gente imaginava o único que você vai fazer isso. Tem que entregar conteúdo. Você não sabia a estrutura. Exatamente. Que faz todo o sentido no final das contas, né? Você ter uma estrutura para seguir, né? Você conseguir fazer ali... Tocar não só em gatilhos mentais, que era a coisa que a gente tinha muito em mente, mas ter uma estrutura para o seu aluno conseguir seguir um raciocínio para ele entender o que é o seu produto, o que é a sua oportunidade para ele fazer parte dela, né? E a gente simplesmente chegava lá e jogava conteúdo aleatório, né? E a gente percebia que isso, às vezes, deixava alunos até confusos, né? Eu tenho certeza que teve lançamento nosso, que a gente não teve muito boas vendas, né? Não conseguiu vender bem, porque deixou os alunos confusos com o conteúdo que a gente joga lá, né? Que não tinha uma sequência lógica, não tinha nada por trás ali. Era simplesmente o conteúdo jogado, né? Tchau, tchau, tchau.